Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago e hoje só estou aqui fazer esse vídeo para vos agradecer porque chegamos a mil subscritos! Obrigado a todo mundo por isso! Em dois meses conseguimos chegar a mil! Valeu, valeu, obrigado mesmo de coração a todo mundo! E agora vamos lá, rumo aos cinco mil! Eu vejo muitos canais de Youtube e às vezes reparo que eles quanto traçam metas, costumam fazer brincadeiras de certa forma para que se atingirem aquele valor, vocês podem escolher uma coisa para eles fazerem vergonhoso ou não! Por isso vou lançar aqui um, entre aspas, um desafio. Quando chegarem cinco, para ajudar as pessoas a compartilharem mais porque nós chegamos aos cinco mil, se quando chegarmos aos cinco mil subscritos eu vou ter que fazer, cumprir alguma coisa, algum desafio que vocês vão me propor nos comentários, ok? Portanto, sei lá, tipo, já agora, nada de coisas para me envergonhar ou que exijam muito esforço físico, brincadeiras! Ah, mas sei lá, tipo, cantar, eu canto muito bem, não é? São tantas emoções! Essa canção eu vou dedicar a todas as gatinhas que estão assistindo esse vídeo agora! Minha, teus cabelo é daora, teu corpão violão, meu bocadinho de coco, tá me deixando louco, minha Brasília amarela! Vamos lá! Ou então, tipo, olha, minha esposa estava a falar assim que eu estou um bocadinho gordo, tenho ali a escada, subi e desci a escada, tipo, correndo cem vezes, Então vamos lá começar! Uma! Primeira! Dois! Isso, cara, não é boa ideia! Deem sugestões aí nos comentários, pronto, isso é só uma brincadeira, não é só para quebrar o clima! Vamos fazer essa brincadeirazinha e quando chegar aos 5 mil subscritos eu vou ter que fazer esse desafio, ok? Por isso, depois, quando tiver escolhido algum desafio, que me formelharem, eu coloco, pronto, faço um vídeo para falar qual é o desafio, Para assim vocês também motivarem a compartilhar mais, para outras pessoas virem e também subscreverem para chegar logo ao meta, ok? Vá! Obrigado! Tchau! 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 Tchau!